Para você aí que curte um bom game de tiro tático, com mecânicas realistas, com tensão, com aquela movimentação que faz com que você se sinta um verdadeiro operador da vida real, já pensou em jogar um game com todas essas mecânicas, mas com um tema diferente, digamos assim, com uma temática mais voltada para o terror, combinando aí os elementos táticos, há aquela tensão de um survival horror. Então vem comigo que eu vou te mostrar um jogo hoje aqui que com certeza vai chamar bastante a tua atenção. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar um pouco aqui sobre um jogo que foi anunciado aí nos últimos dias, mas que já me chamou bastante a atenção por ser de um estilo que vem crescendo bastante e que tem tudo para se popularizar cada vez mais, que é o estilo terror tático. Para quem não conhece, não tem muito segredo, ok? Basta misturar aí elementos de terror, há uma gameplay tática e você vai ter um jogo que se encaixa aí perfeitamente no estilo terror tático. Hoje, o jogo nesse estilo mais conhecido aí é o GTFO, que é um jogo de tiro tático multiplayer cooperativo, bem hardcore, com muito suspense também, ambientes escuros, muita tensão. Tem o SCP Pandemic, que é um outro game nesse estilo. Esse ainda está em acesso antecipado, mas tem recebido bastante conteúdo regularmente, né? Esses dois jogos que eu citei, eles estão disponíveis apenas para PC, mas quem quiser algo mais ou menos desse estilo, que seja multiplataforma, a gente tem aí o Rainbow Six Extraction, né? Que foi um game que foi lançado recentemente aí. Muita gente falou mal sem ter jogado, porque o jogo é bem maneiro, vale sim a pena dar uma chance, né? Se eu não me engano, ele está no Game Pass, então vale a pena dar uma conferida, vai lá, joga se você tiver o Game Pass e depois comenta aqui embaixo o que é que você achou. Eu, particularmente, achei bem interessante. Só que hoje, eu quero falar aqui sobre um novo game que segue esse mesmo estilo aí, que é o Contain. Contain é mais um jogo de terror tático aí, que está sendo desenvolvido aí pela Sending Giant. É um FPS tático com elemento de terror, ele é multiplayer, tem um multiplayer cooperativo ali, mas pode ser jogado solo também. Aliás, já foi confirmado pelos próprios desenvolvedores que eles estão trabalhando em bots aliados, para que o jogador não precise ficar sempre jogando como um lobo solitário ali toda vez que for jogar solo. Ou seja, esse jogo deve ficar bem parecido com o Ready or Not, porém com elementos de terror, né? O que me parece bem interessante. Não sei para vocês aí, mas me chamou muito a atenção. Inclusive, o próprio Ready or Not tem momentos ali que são bem macabros. Se você procurar aí no YouTube e colocar, sei lá, Ready or Not, terror, alguma coisa assim, você vai ver várias passagens ali em várias missões que realmente lembram muito um jogo de terror. Então, só fizeram pegar o Ready or Not ali e elevaram a questão do terror, né? Colocaram mais elementos sobrenaturais e tudo mais. E aí, para os guerreiros aí que sempre perguntam sobre plataforma e tal, inicialmente ele vai ser lançado para o PC, mas claro que um port para os consoles é bem provável que aconteça em algum momento. Não dá para saber exatamente quando, porque é um jogo indie e mesmo mostrando bastante potencial, tem sempre aquelas limitações de um projeto com poucas pessoas envolvidas, baixo investimento, a gente sabe como é que funciona aqui, né? O game ainda está em processo de desenvolvimento, então a gente não tem muitas informações a respeito, mas a gente tem aí esse teaser que está rolando aí ao fundo, tem as imagens que mostram um pouco mais dos mapas, dos ambientes do game, mas a melhor notícia de todas é que os desenvolvedores, eles têm a intenção de liberar o game em acesso antecipado já agora no início de 2023, então todo mundo já vai poder jogar muito provavelmente agora já no início do próximo ano aí nos PCs. O que é um ponto bem positivo, a gente já vai poder jogar, vai poder passar os feedbacks e tal. Quanto tempo ele vai levar para sair do acesso antecipado, ninguém sabe, mas só pelo fato da gente já poder jogar, já é bem maneiro. Como eu disse antes, esse estilo ele tende a crescer bastante nos próximos anos, porque ele acompanha essa nova tendência do mercado de games aí, que é a desses games de tiro com terror, né? Tudo misturado ali, ou um survival horror com ação, né? Aí você pode chamar como você quiser, mas só esse ano foram anunciados aí vários títulos nesse estilo, como o Resident Remake, Resident 4 Remake, que foi anunciado aí esses dias. A gente teve o anúncio de Alan Wake 2, de Silent Hill 2 Remake, do Callisto Protocol, do Dead Space Remake, do Alone in the Dark, do Stalker 2, do Aliens Dark Descent. E aí esses são só alguns que eu lembrei aqui agora de cabeça, porque com certeza tem vários outros. Como eu disse, é uma tendência. Hora a gente vê o Souls-like ficar em alta, e aí um monte de jogo surge nesse estilo. Em outros momentos a gente vê os jogos de luta surgindo com mais força, depois jogos de corrida, jogos luta e chuta, enfim. A gente vê direto essas ondas aí de estilos de jogos que ficam em alta, e aí vários jogos nesse estilo aparecem. E agora chegou a hora aí do Survival Wars, com essa pitada de jogo de ação também, que deixa o negócio todo muito dinâmico, muito interessante. Com certeza vamos ver muitos outros títulos sendo anunciados aí, e sendo lançados nos próximos anos, e claro que isso vai também fazer aumentar o número de jogos de terror tático. Então, vamos ficar de olho. Comenta aí embaixo se vocês também curtem esse estilo, que mistura aí dois outros estilos muito populares. Eu particularmente gosto bastante. Vou ficar de olho aqui também nos próximos games que vão surgir nesse estilo, porque eu tenho certeza que nessa nova onda vão aparecer vários. Só espero que sejam bons, né? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E depois... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto